No vídeo de hoje, nós fomos comprar alguns brinquedos para o gatinho abandonado quando algo inesperado aconteceu. Rapaziada, estamos indo agora numa pet shop pra comprar alguns brinquedos pro gatinho. Amor, ele ainda deve ser meio neném, né? Então, será que ele já brinca com o brinquedinho? Ou, tipo assim, tem que esperar um pouquinho? Claro! É, se bem que filhote também brinca com os brinquedos, né? Claro, inclusive ela vai adorar. É, inclusive, gente, olha isso. Natália montou a árvore de Natal agora, sendo que falta mais três meses pro Natal. Mas eu amo o Natal, tava ansiosa. Ah, tudo bem. Realmente é muito bonito. E a gente decidiu o seguinte. A casa é nossa, então se a gente quiser montar a árvore de Natal sete meses antes, a gente monta, entendeu? A gente gosta da decoração do Natal. Não tem por que esperar chegar no mês do Natal pra montar, não. Até isso aqui na mesa ela colocou, ó. Mas, enfim. Vamos lá pro pet shop comprar esses brinquedinhos pro nosso gatinho abandonado. Rapaziada, chegamos aqui agora na loja de brinquedos pra comprar as coisas pro gato. A gente até tá aqui no corredor que tem muita ração e tudo mais. Mas não foi isso que a gente veio comprar aqui hoje. Pra quem não sabe, inclusive, mano, a minha avó adotou aquela gatinha. Então a gatinha tá lá na casa dela. Inclusive foi exatamente onde a gente deixou ela de início, né, pra ela passar um tempo. E, mano, minha avó tá amando ficar com a gatinha. Vocês não tem noção. E a gatinha tá amando ficar na casa dela. Caraca, amor. Olha isso. Isso aqui é pro gatinho ficar, tipo assim. Ele vai ver isso aqui, aí ele vai vir aqui, ó. Vai começar a bater. Ele tem um chocário, ó. É verdade. Ainda faz barulho. É, pode ser que minha avó não goste pelo barulho, tá? É verdade. Olha, tem vários, ó. Esse aqui também. Isso aqui serve pro gato ficar esticando as unhas, né? Sim. Eles gostam de esticar as unhas. Pra arranhar a unha. Olha, tem uns bem grandões, hein? Isso aqui é pra gato bem maior, pelo visto. Caraca, olha o que a Natália achou. É tipo um ratinho, né? Só que aí tem esse negócio atrás. Será que ele anda? É, o legal seria se ele andasse, mas acho que esse aí não anda, não. É, se ele andasse seria o ideal, né? Mas enfim. Olha isso, gente. Tem um negocinho aqui, ó. Que tem esse fomfom na frente e aí você fica brincando com o gato. Tipo assim, você vai fazendo assim no chão e o gato vai coisando. Eu, sinceramente, tô meio perdido, amor. Do que a gente leva. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa. Vamos procurar em outros lugares também? Deve ter mais coisa ainda. Tá. Olha só, rapaziada. Tem uns passarinhos aqui. Eu não sei que passarinho que é esse. É periquito? Eu não sei o que que é. Eu sei que tem uns animaizinhos aqui também. Olha, que que é isso? Elas tão correndo aqui. O quê? Caraca, é um coelhinho de verdade? Dois. Oh, meu Deus do céu. Olha, veio aqui. Ele veio aqui. Será que ele acha que a gente tem alguma coisa? Amor, ele tá querendo eu. Eu vou ter que levar aqui. Como assim levar? Calma, a gente não veio preparado pra isso, meu bem. Amor, olha só. Eu venho pra cá. Ah, ele tá me querendo. É, não sei se ele tá te querendo mesmo, não. Às vezes ele tá achando que você vai dar comida pra ele. A Aninha também tá ali, ó, com o outro. Qual que é esse? É um filhote? Caraca, olha isso. O filhote... Ué, mas será que ele tá preso aqui dentro? Não, acho que não. Não é um filhote. É um portinho da Índia. Ah, brincadeiras e travessura. Assim, caraca, mano. Tem um passarinho que tá cantando pra caramba. É esse aqui de cima, ó. Esse branco. Ei, é você que tá cantando? Eu gostei do seu canto, tá? Você é bem animado. Olha só. Tem esses aqui que são maiores. Esses são menorzinhos. Esse aqui é bonito, hein? Olha isso, mano. Olha a boquinha dele. Ih, ele acabou de... Ele acabou de fazer caquinha ali, amor. Amor, eu amei os bichinhos daqui. Olha esse, amor. Que lindo. Ele é todo colorido. E parece que ele tá cantando. É, e tem peixes também, olha só. Uh, aqui é uma área mais aquática, tá vendo? Totalmente aquática. Olha o tanto de peixe que tem aqui. Esse aqui seria bonito no aquário, hein? Bem bonito. Olha, vários peixinhos pequenos. Será que tem o Nemo, amor? Será? Vamos procurar. Ah, eu quero achar o Nemo. Beleza. Aqui não tem Nemo. Aqui também não. Tem só uns outros peixinhos. Caramba. Olha o tamanho desse peixe, mano. E aquele ali, ó. Eu acho que ele tá com a barriga maior. Ele deve tá cheio de ovinho, sabia, amor? Será? Com certeza. Tá com a barriga gigante. Olha isso, rapaziada. Tem um espaço aqui que é meio que pra você trazer o seu pet e brincar com ele aqui, tá ligado? Amor, depois a gente podia trazer o Mike e o Ted, né? Eles iam a mais lugar. Muito legal. Eles iam a mais. Beleza, galera. Cheguei aqui já. E olha quem tá brincando no meu chinelo, mano. Ela já deitou aqui, ó. Tá se divertindo. Ó, deitou quietinha. Que gracinha. Ela tá grande, né? Ela tá bem maior. Diz que ela já tá enjoada de chinelo. Olha isso, gente. Ela tá deitando em cima do meu chinelo. Não sei por quê. Não sei se é porque tá quente. Mas enfim, vamos começar a dar os brinquedos e vamos ver se ela vai gostar, ó. Gente, ó. Vamos lá. Primeiro brinquedinho é esse e vamos ver. Olha aqui, ó. Ó, já viu. Já viu. Já viu. Nossa. Ih, gostou. Gostou, amor. Que gracinha. Olha isso. Vamos ver se vai pular pra tentar pegar. Ó, ó. Brincando. Brincando. Tá brincando. Que bonitinho. Amor, ela tá adorando esse brinquedo. Ela gostou desse aqui, tá? Mas esse é legal. Faz um barulhinho. Gente, mas olha ali. Ela gostou mais do chinelo do que do brinquedo. É verdade. Olha isso. Vamos fazer o seguinte. Tem mais brinquedo. Olha esse saco que a gente comprou. Esse aqui tem vários brinquedos. Tem um ratinho e tem umas bolinhas. Vamos tentar com o ratinho primeiro, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ela tá preparando pra dar bote, amor. Ah, que gracinha. Olha isso. Vamos ver aqui, ó. 3, 2, 1 e... Ó, ó. Eu acho que ela tá um pouco assustada. Tá. Ela não sabe o que que é. Não sabe se é legal, se não é. Olha. Tá brincando. Mano, tem uma bolinha aqui que tá fazendo um barulho. Deixa eu ver. É essa. É essa bolinha. Vamos ver se ela vai gostar. Olha ela ali, ó. 3, 2, 1 e... Ó, 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 ó. Olha, olha, olha. Meu Deus. Tá indo, tá indo. Foi. Parou. A bolinha parou. Ela parou. Tá, vamos tentar com essa outra bolinha aqui. Ela é azul e ela é maior, ó. Joguei ela aqui. Ó, ó. Ela tá preparando pra dar o bote, ó. Vamos jogar ela rolando. Deixa ela rolar. Oi, 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 oi. Ela não consegue ver o negócio andando que ela quer ir atrás, mano. Caramba. É, mas pelo visto ela não gostou muito. Não sei se ela gostou mais dessas bolinhas. Olha lá, ela brincando. Olha lá, ela jogou a bolinha. Ah, ela tá começando a brincar. Olha aqui, ó. Eu não sei se ela gostou mais das bolinhas ou se ela gostou mais da abelinha. Lulu, Lulu. Ih, ela entrou de baixo da mesa, gente. Ela tá brincando com a bolinha embaixo da mesa, olha isso. Pronto, virou a diversão dela agora. Olha, ela gostou demais da bolinha. Tá, eu vou ficar mexendo com isso aqui, ó. Ó, ó. Ela gostou também. Ela gostou também, ó. Ó, a abelinha também, ela tá gostando. Vamos lá. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Temos uma última bolinha. Lulu, vamos ver qual que você vai preferir. Tem as bolinhas que estão todas jogadas. Joguei essa também. Vai, ataca a bolinha, vai. Acho que ela vai dar um tapa aí na bolinha, ó. Ela dá um tapa pra bolinha poder andar. E aí depois ela vai atrás da bolinha. Olha isso, mano. Ela gostou. Essa aqui, acho que ela faz mais barulho. Toda vez que ela dá um tapa, a bolinha mexe, ó. Ó, 3, 2, 1, mexeu. Olha isso, mano. Olha, olha o tanto que ela tá brincando. Ela joga a bolinha e esconde atrás do negócio. Ó, vamos escutar o barulho da bolinha, ó. Ó o barulho. Ih, ela viu outra bolinha. Ah, tem essa outra bolinha aqui, ó. Que eles fizeram pra ela poder brincar, tá vendo? É um novelo de lã junto com os durex. E ela tá vendo aquela bolinha também. Olha isso. Vamos levantar. Vamos levantar tipo a casinha. Ih, tá gostando, ó. Tá seguindo. Acho que eu tô despertando o seu instinto de caçadora, hein, Lulu. Ela parece um tigre, mano. Olha que gata maravilhosa. Gente, ela gostou muito da Natália também, olha. Tá que brinca com a Natália, mano. Ela é muito bonita porque ela gosta de ficar com a gente, brincando com a gente, tá ligado? Ih, gosta do meu chinelo. Tocou lá no interfone. Você vai lá? Vai lá enquanto eu me divirto com a Lulu. Parecia ser uma visita normal, mas não fazíamos ideia de quem era. Olha lá, gente. Ela tá brincando com a bolinha até agora. Você não vai acreditar quem que é que tá ali. Quem? É uma moça que simplesmente falou que quer pegar a gata. Como assim? Ela falou que quer pegar a gata? Do nada? Não, meu bem. É a verdadeira dona da gatinha. Ela falou que tinha abandonado a gatinha e viu o seu vídeo e agora que ela é de volta. Como assim? Não. Se ela abandonou a gatinha, ela não tem que pegar a gatinha de volta, não. Não tem isso, não. Inclusive, agora a gatinha achou um lar que tem amor por ela, que ama, entendeu? Gente que se preocupa de verdade com a gatinha. Ela acha que ela abandona a gatinha desse jeito, depois vê o vídeo, vê que a gatinha tá linda e quer ela de volta. Pois é, meu bem. Agora eu não sei o que eu faço. Não, meu bem. Não. Faço o seguinte, então. Pode falar com ela que isso não vai acontecer. E, inclusive, o ideal era a gente chamar as autoridades pra ela. Porque não era pra ela estar abandonando a gatinha desse jeito na rua, não. Ai, meu bem, tá bom. Eu vou lá falar com ela, mas eu não sei como que ela vai reagir. Vai, mas fala de longe, tá? Fala de longe e volta pra cá, porque a gatinha não vai sair daqui. Agora, ela tem um lar que ama muito ela. Gente, já passou um tempão e a gatinha continua brincando. Olha isso. A Natália tá rodando o negócio aqui, ó, mais rápido. E olha isso, mano. Ela fica vidrada na abelhinha, mano. Ela fica doida pra pegar a abelhinha. Só que quando a gente solta a abelhinha no chão, ela parece que não quer mais, né? Exatamente. Olha isso, ó. Olha isso, mano. Ó, ó, ó. Eita! Caçou. Conseguiu pegar a sua presa? Ai, mano, é sério. Essa gatinha tá se divertindo muito aqui na casa da minha avó. Olha a ideia que a Natália teve. Pendurou aqui a abelhinha, ó. Porque aí ela consegue brincar sozinha. Tipo assim. Ih, agora embolou. Aí, desembolou. Ela brinca sozinha com a abelhinha, mano. A abelhinha fica ali, ó. Meio, tipo, num pêndulo, tá vendo? E aí ela fica batendo na abelhinha e brincando. Sozinha. É. Agora não precisa de ninguém ficar mexendo a abelhinha pra ela, né? Exatamente. E acho que ela até gostou mais. É, rapaziada. Como vocês viram aí, demos os brinquedos pro gatinho. Só que, mano, eu não entendi porque que essa mulher foi lá buscar o gatinho de volta, tá ligado? A partir do momento que ela abandonou o gatinho na rua, o gatinho não só não é mais dela, como ela não deveria nem poder adotar outro, tá ligado? Mano, o gatinho tava solto pela rua. Tudo bem, se ele tivesse fugido da casa dela, era diferente. Mas ela mesma falou que abandonou ele na rua e agora quer pegar ele de volta. Isso não existe, mano. Não existe. Nenhum animal deve ser abandonado, entendeu? Inclusive, agora ele tem um lar. Um lar que dá amor pra ele, que dá carinho. A gente que toda hora visita ele também, dá um brinquedinho, dá uma comidinha gostosa. Então, mano, ele tá muito melhor com a gente do que com essa moça que abandona ele na rua. Se você quer mais vídeos com gatinho, deixa o seu like e se inscreve no canal. Um abraço. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí